A felicidade não mora ao lado. A felicidade está em Jesus Cristo. Faça o que Ele colocou na sua mão. Façou na sua mão. Então vai dar para dizer que esta madrugada Ele vai te falar profundamente em um sonho que você nunca sonhou ou vai sonhar nesta madrugada. Meu Deus! Vai lá!